Os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo não aceitam despedimentos nem querem indemnizações e pediram a Pedro Passos Coelho e a Cavaco Silva para travar imediatamente a subconcessão da empresa pública ao Grupo Marti Fer. A posição foi assumida esta quinta-feira, ao final da tarde, por uma delegação de trabalhadores dos Estaleiros, depois de uma reunião de duas horas e meia em Lisboa com o Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco. Fazemos um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e ao Sr. Presidente da República que parem este processo da subconcessão dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo. Não deixem que o Sr. Ministro cometa este crime social em Viena do Castelo, porque vai atirar para o desemprego 620 trabalhadores. A subconcessão implica o despedimento coletivo da totalidade dos trabalhadores e a posterior criação de 400 postos de trabalho em 3 anos. Mas, segundo o fonte do Ministério da Defesa, não há garantias que estes lugares venham a ser ocupados pela atual força laboral dos Estaleiros. É por isso que os trabalhadores estão contra a subconcessão, mas também porque acreditam que a empresa teria viabilidade dentro da esfera pública. A nossa empresa tem encomendas da parte da PDVSA para a Venezuela no valor de 130 milhões. Se o cliente PDVSA ficar contente com esta encomenda que nós temos dos dois navios asfalteiros, os Estaleiros Navais têm a garantia de ter trabalho para 15 a 20 anos. Sr. Primeiro Ministro, estamos a falar para 15 a 20 anos e é por isso que aparecem estes lobbies das empresas privadas e as paracadistas a querer sugar os dinheiros públicos, como é o caso dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Esta sexta-feira, a Comissão de Trabalhadores vai definir as próximas ações de luta contra o encerramento dos Estaleiros e o despedimento coletivo.